Bom, então, primeiramente... Espera aí um pouquinho, Ruth, eu vou abrir então, tá bom? Ah, tá bom. Bom, então, boa tarde a todas e a todos. Nós vamos dar início, então, ao exame de qualificação da aluna Ruth Dalcol, né, do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, cujo título desse exame de qualificação é Avaliação da Eficiência da Moringa Oleífera como Coagulante Natural de Matéria Orgânica no Pré-Tratamento da Água de Mananciais. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a professora Camila e a professora Roseli por ter dedicado o seu tempo, né, em especial nesse momento, que é um final de quadrimestre, para ler o trabalho da Ruth. Então, muito obrigado. E assim, eu passo a palavra para a Ruth. Tá me ouvindo, Ruth? Tô, tô sim. Tá bom. Então, bom, você tem um tempo, então, para fazer a sua apresentação. Procure ser concisa, ok? Tá joia, professora. Só eu também gostaria de agradecer as professoras, a professora Camila Roseli, por, então, fazer parte da minha banca examinadora, bem como, professora, agradecer ao senhor também pelo todo acompanhamento até esta etapa, tá bom? Obrigada. Ah... No planeta, nós estamos divididos em 97% de água salgada e 3% de água doce. Porém, esses 3% de água doce, nós temos, está muito mais quantidade de água em forma de gelo e de acuíferos, ou seja, confinada, e a água disponível está apenas 0,4% para consumo, sendo utilizado as águas de rios, reservatórios e rios e lagos. Bom, as Nações Unidas, para 2050, diz que 68% da população mundial em grandes centros vão ficar, vão estar confinados em grandes centros, e no Brasil a população urbana ultrapassará 90%. Com esse aumento, haverá o aumento do adensamento populacional urbano, a expansão industrial, o uso do solo, aumentando, assim, a quantidade de resíduos. E o descarte inadequado pode comprometer a qualidade das águas de mananciais. Agora, os mananciais superficiais, eles sofrem influência do tipo de vegetação, topografia local, clima, tipo de solo, e são encontrados maiores concentrações de matéria orgânica, de natureza aromática e úmica do que nos mananciais subterrâneos. Os solos absorvem esses compostos hidrofóbicos e aromáticos de alto peso molecular, formados pela degradação microbiana de plantas e restos de animais, e estão carregados do solo para os corpos hídricos. A resolução CONAMA, 3, 5, 7, ela classifica os corpos hídricos em salinas, salobras e doces. E esses últimos, ele classifica os mananciais destinados ao tratamento. Então, eles classificam, em especial, 1, 2 e 3, e 4, conforme os parâmetros de oxigênio dissolvido, demanda bioquímica, turbidez e pH. A classe 4, ela não é disponível para tratamento. A classe especial, ela apenas uma desinfecção, já é ótimo para poder usá-la como consumo. A classe 1, o tratamento é simplificado. A classe 2, é um tratamento convencional. E a classe 3, o tratamento pode ser convencional, já avançado. A portaria de consolidação, número 5, que estabelece os padrões de potabilidade para água de abastecimento, ela preconiza que não, que a Escriquia coli, ela deve ser ausente nas águas tratadas. A turbidez, ela deve estar até 5 unidades nefrométricas de turbidez, a cor aparente, a cor aparente, até 15 unidades de Hasen. E ela também, ela estabelece valores máximos permitidos de substâncias químicas orgânicas, inorgânicas, que representam riscos à saúde, cianotoxinas e radioatividade. quanto às características fisico-químicas, a turbidez é uma fração da matéria suspensa na água, como argilas, silts, areia, planton. E a cor aparente, ela representa a parte dissolvida da matéria orgânica, bem como uma parcela em suspensão, como substâncias úmicas, ferro, manganês. O pH, ele representa a acidez ou a alcalinidade da água, mas ele é muito, ele é eficientes, ele é fundamental para a eficiência nos processos de tratamento da água. E também, ele conserva as redes de distribuição contra corrosão e infrustação. A contaminação da água pode vir de forma antropogênica, que segundo a Unesco, 80% das águas residuais, industriais e residenciais são lançadas sem nenhum tratamento. Como também as atividades agrícolas contribuem para essa contaminação através dos agroquímicos, os nutrientes, matéria orgânica e sedimento. Também, com a redução dos corpos da água pela irrigação das culturas, pode haver essa contaminação. Já a contaminação por fontes natural, ela pode ser autóctone, que desenvolve naturalmente no próprio efluente, como lise das células de algas, materiais orgânicos liberados durante o crescimento, processos de decomposição, tendo baixa massa molecular. Já o autóctone, que estão de origem terrestre e são levados para os efluentes através do intemperismo, elixiriação, pode estar classificados como substâncias úmicas, frações com fórmulas químicas distintas, carboidratos, gorduras, aminoácidos, proteínas, e essas substâncias possuem maior massa molecular. Segundo Ding e colaboradores, quase 2 milhões de pessoas morrem por ano por doenças relacionadas ou transmitidas pela água e 90% destas são crianças com menores de 5 anos. por isso a necessidade de se fazer um tratamento adequado à água levando uma água segura. Aqui eu represento um esquema de um tratamento de água convencional onde a água ao ser tratada e contendo dependendo da quantidade de compostos orgânicos ela precisa ter uma pré-cloração para o que? Oxidar metais como ferro e manganês inativar já micro-organismos nesta fase reduzir a cor e a turbidez e reduzir substâncias que alteram gosto e odor. Já na fase da coagulação os sais de ferro e manganês ou desculpa os sais de alumínio e ferro eles removem a cor e a turbidez através da remoção de partículas em suspensão coloidal Nesta fase a floculação ela através das partículas que estão desestabilizadas elas são atraídas entre si formando flocos maiores e mais pesados eles também podem ter ajuda de outros polímeros para melhorar esse processo como o policlorado de alumínio e o policlorado de alumínio e o na sedimentação esses flocos que já foram formados e estão pesados eles se decantam eles vão decantar isso pode ocorrer até de 3 a 4 horas sendo retirados da água já na fase da filtração haverá remoção de partículas e microorganismos que não foram retirados na sedimentação no Brasil esse meio filtrante é areia areia ou antracito como dupla camada agora se houver altas concentrações de compostos orgânicos nesta fase poderá poderá reduzir a eficiência dos filtros e uma etapa muito importante é a desinfecção onde vai haver a remoção dos microorganismos patogênicos por agentes físicos ou químicos o mais utilizado aqui no nosso país o Brasil é o cloro o cloro ele possui um residual no sistema de abastecimento público fazendo com que evite o crescimento bacteriano bom falando um pouquinho das partículas coloidais elas tem um tamanho de 1 a 1000 nanômetros elas alteram cor e turbidez não sedimentam e elas tem uma dificuldade em ser removidas por filtração convencional a teoria do DLVO explica a estabilidade dos sistemas coloidais duas partículas que são carregadas por cargas negativas superficialmente elas atraem partículas positivas do meio que a partir da superfície da partícula a densidade das cargas de contraio diminuem e as de coio aumentam e a partir quando duas partículas coloidais se aproximam devido ao movimento browniano existem duas forças a de atração que é a de Van der Waals e a força eletrostática de dupla camada onde que há uma certa a uma certa distância da partícula formam uma resultante de repulsão ou seja uma barreira de energia dificultando que essas cargas essas partículas se aproximem mas na hora que nós colocamos coagulantes a adição de eletrólitos fornece contraímos e aí haverá a neutralização dessas cargas diminuindo essa barreira e fazendo com que as partículas se aproximem e ocorrendo a coagulação o sulfato de alumínio é o coagulante químico mais utilizado ele tem baixo custo ele é eficiente em pH 5.5 a 8 e necessita de alcalinidade na água e quando necessita de um ajuste dessa alcalinidade é necessário ter os auxiliares de coagulação o problema do sulfato de alumínio é que ele produz grande quantidade de lodo não biodegradável ele ele pode causar riscos à saúde quando for acima de 0,2 miligramas por litro numa água já tratada contribuindo assim para a doença de Alzheimer bom já a moringa oleifera é uma planta uma árvore originária da Índia nativa do Himalaia que se desenvolve rapidamente em regiões secas ela possui frutos pendulares que medem de 30 a 120 centímetros contendo dentro deles sementes ricas em nipides num ter de 32 a 40% e proteína ela possui proteína bruta em maior quantidade cerca de 45% e segundo Batista colaboradores eles fizeram esse fracionamento em globulina albumina e prolamina são as proteínas catiônicas que vão atuar como coagulante natural bom o meu objetivo do meu trabalho foi estudar a eficiência desse extrato salino de pó da semente de moringa oleífera na redução da matéria orgânica e outras partículas de dispersão coleidal na água bruta como uma etapa de pré-tratamento na avitação de tratamento de água e os objetivos específicos foi estudar os efeitos do tipo do coagulante de coagulante natural e o químico sobre as características iniciais da água bruta estudar os efeitos da dosagem do coagulante sobre essas características estudar o sedimento produzido quando quanto a alteração do teor de carbono orgânico comparar a eficiência do coagulante natural em relação ao sulfato de alumínio e avaliar os impactos do ciclo de vida do tratamento com o coagulante natural moringa oleífera comparado com o sulfato de alumínio o meu delineamento eu usei como a variável dependente independente categórica o grupo coagulante e dividir em sete grupos sendo que um foi o controle negativo sem o coagulante e os outros seis contendo coagulante sendo que dois grupos com coagulante sulfato de alumínio e quatro com coagulante moringa oleífera contendo o produto contendo o consumo de produtos diferentes entre si também o local da coleta eu fiz no jarro do jar teste no superior na parte superior e na parte meio o cenário eu preparei água com turfa 3 gramas sendo o meu T3 e água 10 gramas de turfa sendo o meu cenário T10 e eu avaliei as variáveis dependentes contínuas da água do sedimento e as variáveis calculadas em relação a grupos coagulantes eu preparei o pó de semente como sequei eu descasquei a moringa sequei as sementes triturei penerei e após obtenção desse pó da semente eu fiz a extração dos coagulantes naturais com 1 grama e 5 gramas em água destilada homogenizado por 20 minutos filtrado eu peguei esse filtrado e o que que eu fiz eu utilizei uma solução de cloreto de sódio pra eu tratei esse esse meu resíduo de cloreto de sódio é com cloreto de sódio desculpa eu homogeneizei filtrei e utilizei o filtrado este filtrado essas soluções de 100 ml possuem 10 gramas por litro que são soluções de consumo de produto e 50 gramas por litro os meus ensaios de coagulação e floculação eu realizei no Jarteste utilizando a minha água preparada com diferentes concentrações o sulfato de alumínio a minha moringa oleífera e utilizando uma mistura rápida de 150 rpm por 2 minutos e 30 rpm por 30 minutos também fiz avaliação do impacto do ciclo de vida abordando fazendo abordagem do berço à porta utilizando unidade como unidade funcional tratamento de água de 2 litros tratamento de 2 litros de água bruta contendo 3 ou 10 gramas de turfa utilizando os coagulantes sulfato de alumínio e moringa oleífera em vários consumos de produto no escopo eu utilizei como referência os dados do ICV de Biswas adaptado em 2008 a base de dados do Ecoevent 3.4 regionalizado com o ICV da matriz energética brasileira 2019 e também os meus processos de preparação no meu trabalho utilizei as normas a BNT 14.040 e a 0.44 o método utilizado foi o Recipe 2016 Mindpoint H e o software utilizado foi o OpenLCA 1.9 bom os resultados com relação a caracterização do pó da semente eu fiz a análise granulométrica onde obtive 45 imagens fiz a medida do maior diâmetro das partículas com um número de medidas de 1.603 obtido uma média dos diâmetros obtendo também intervalo de confiança para a espectroscopia no infravermelho com transformada de ferro Fourier o FTR das análises do espectro realizadas eu evidenciei as bandas que representam os grupos funcionais presentes na moringa que são características da amida 1 e 2 e do carbono e nitrogênio e da amina alifática também fiz uma comparação desta área destaquei e ampliei fiz uma comparação com o trabalho de batista e colaboradores onde eles fizeram também o FTR fazendo um fracionamento desta proteína das proteínas quanto a a remoção da cor aparente a moringa oleifra se mostrou muito melhor se mostrou melhor em relação ao sulfato de alumínio e o ANOVA mostrou existir diferença entre as médias de cor aparente e de remoção da cor aparente neste slide eu mostro o agrupamento de Tuck onde as bolinhas de cores iguais são médias iguais e bolinhas de cores diferentes são médias diferentes então nessas quatro condições de análise o tipo de coagulante obteve médias diferentes ou seja teve efeito sobre a remoção da cor aparente para o cenário T10 o aumento do consumo do produto não teve efeito já para o T3 o aumento do consumo do produto foi visualizado uma diferença entre as médias do grupo 4 e grupo 5 do coagulante natural para a remoção da turbidez a moringa oleifra se mostrou também melhor do que o sulfato de alumínio havendo também quando aplicada nova as diferenças entre as médias de remoção de turbidez e turbidez e na com o agrupamento de tanque pudemos observar que nas quatro condições de análise o tipo de coagulante obteve média diferente ou seja teve efeito sobre a remoção da turbidez para o cenário T10 o aumento do consumo do produto não teve efeito nesse cenário para o cenário T3 houve efeito teve efeito ou seja as médias foram diferentes no aumento do produto para a avaliação para a alteração do pH observei que a moringa ela produziu pouca alteração do pH no sistema diferente do sulfato de alumínio que foi extremamente foi assim bem visível essa mudança de pH fazendo a nova existe sim a diferença entre as médias entre pH e alteração do pH e pelo teste de Tuckin observamos que houve diferença entre os coagulantes estudados mas não houve diferença entre o aumento do consumo dos coagulantes com relação ao carbono orgânico dissolvido e foi aplicado a nova e observamos que não foi possível afirmar diferença entre as médias do carbono orgânico dissolvido porém Batista e colaboradores tiveram um aumento significativo desse carbono orgânico dissolvido eles fizeram esse estudo com uma solução com o extrato aquoso e eu fiz com o extrato salino o teor de matéria orgânica no sedimento também não houve alteração significativa das médias para o cenário T3 porém houve diferença no cenário T10 aí quando aplicado o teste o agrupamento de tanque observamos que a diferença entre as médias estão entre os coagulantes e não no coagulante de o coagulante 1 que é do controle quanto a avaliação do impacto do ciclo de vida aqui mostro aqui no lado direito desse slide eu evidenciei quatro categorias de maior impacto ambiental dos grupos estudados e neste slide eu comparei o grupo coagulante sulfato de alumínio que teve menor impacto com relação a avaliação do ciclo de vida e o grupo coagulante moringo-oleífera com maior impacto e foram observados que nesses quatro categorias que foram relevantes a moringa se mostrou melhor em comparação ao sulfato de alumínio principalmente no aquecimento global onde ela sequestrou o carbono e as minhas conclusões parciais são que com base nesses resultados o extrato salino obtido do pó de semente do moringo-oleífera apresentou vantagens sobre o coagulante químico sulfato de alumínio com o consumo de produtos menores ou iguais a este quanto a remoção da cor aparente e remoção da turbidez a moringa mostrou-se melhor que o sulfato de alumínio com a alteração do pH ela se mostrou quase uma pouca alteração do pH do meio diferente do sulfato de alumínio que se mostrou com uma alteração significativa quanto a carga quanto a alteração da carga orgânica da água e do sedimento tanto a moringa-oleífera como o sulfato de alumínio não houve alteração já por os fatores de impactos ambientais a moringa se mostrou bem se mostrou melhor ao sulfato de alumínio principalmente destacando para o aquecimento global onde apresentou o sequestro de carbono de carbono numa nova etapa do meu trabalho eu pretendo ainda eu pretendo continuar os ensaios microbiológicos com esses com a moringa-oleífera com os vários níveis de consumo de produto e fazer várias comparações entre elas Obrigada Ruti Obrigado por ter feito a apresentação está tudo certo vocês estão me vendo Ruti eu vejo a professora Camila se movimentando mas eu não te vejo parece que a sua imagem fica congelada mas nós te ouvimos é isso mesmo você optou por fazer assim ou tem algum problema Olha então eu fiquei eu fiquei acho que parada né muito parada Não, não, não não a gente Camila você está vendo ela se mexer ou eu estou errado Ó Eu não vejo ela você vê A professora não estou ouvindo a professora Não, eu também não Camila Agora sim Camila você me ouve? A Camila me ouve? Sim Mas eu não te ouço Eu não te ouço Agora me ouve? Agora sim Agora sim Tá ok Eu não vejo eu vejo eu na verdade eu não estou conseguindo ver a Ruti a Ruti ela fica parada você está vendo ela se movimentar? Sim aqui ela se movimenta a única coisa que aconteceu é que quando ela foi começar a falar o final dos resultados falhou bastante mas deu pra entender Sim Agora também não sei se a falha foi aqui ou foi aí Pode ser que seja aqui também né? Tá Roseli, está tudo bem? Tudo voltei tinha caído mas é porque eu estava sem o cabo gente agora que eu vi que eu estava sem o cabo Ah, tá bom Tá tudo bem? Você ouviu? Eu ouvi só eu estava no último acho que ela estava no último slide quando eu caí ela já estava nas considerações finais Tá você quer que volte alguma coisa? Não precisa não só pegue no último slide Tá bom então eu dou início então Ruti a fase de argüição tá ok? Ok então fique à vontade eu vou na verdade então nós vamos abrir para a argüição eu realmente não sei qual das duas a gente começa a a convidar para fazer a argüição imagino que Pode começar pela Camila pode ser? Pode claro à vontade Não a gente já então começa pela Camila eu gostaria de agradecer muito mais uma vez a professora Camila é claro que a gente sabe que ela realmente é uma grande especialista nesse tema então foi justamente por isso que nós convidamos porque a gente tem maior consideração pelos seus comentários e a gente está muito na expectativa das suas contribuições então eu queria te agradecer mais uma vez e deixar lá à vontade quanto tempo você quiser tá bom? Tá bom vocês estão me ouvindo bem gente? Qualquer coisa eu vou ficar de olho no chat se falha alguma coisa vocês me avisam estão me ouvindo bem? Ok obrigado estamos sim Primeiro eu agradeço o convite da Ruth do professor Derval eu trabalho com a Moringa há bastante tempo desde 2008 2009 então sempre que aparece algum trabalho a gente fica bastante feliz em saber os avanços que está tendo na pesquisa relacionada à Moringa e aí já queria parabenizar a Ruth pela coragem de fazer um trabalho com a Moringa eu encontrei com a Ruth algumas vezes acho que assim do pouco que a gente conversou acredito que ela faz o mestrado atuando profissionalmente é isso mesmo Ruth? Exatamente isso já é motivo de te parabenizar porque não é fácil fazer a pesquisa e trabalhar ao mesmo tempo a gente sabe que a carga acaba sendo mais pesada e aí você ainda teve a coragem de trabalhar com a Moringa que é um composto eu brinco que é quase que uma relação abusiva de amor e ódio tem épocas que você está bem com ela tem épocas que você não está porque realmente não é um composto tão fácil não é um composto que está padronizado você coleta uma semente hoje faz um teste se você coleta a semente daqui um mês repete esse teste dá tudo diferente então não é um produto tão fácil de trabalhar a gente ainda tem muitos avanços que precisam ser feitos o seu trabalho traz indícios disso e aí eu trouxe alguns pontos aqui tem algumas observações que eu vou depois te passar o arquivo vou te passar também um word que eu fiz os apontamentos mas eu vou trazer aqui os que eu acho que cabe a gente discutir eu não sei como vocês preferem eu tenho o pdf com os locais que eu fiz as observações não sei se vocês acham que precisa compartilhar esse pdf ou eu vou falando e a Ruth vai acompanhando o dela como vocês acham fica mais fácil quer que eu abro o meu documento professora pode ser aí eu vou te indicando a página que tem alguns pontos eu não vou passar porque é mais questão de detalhes mesmo obrigado aí vou pedir para que você comece lá só para a gente fazer uma reflexão sobre o seu título que aí depois que a gente acabar de conversar aí a gente avalia a questão do seu título não sei se você já consegue abrir nele mas o seu título o título do seu trabalho avaliação da eficiência o meu aqui fechou peraí eu consegui abrir alguma coisa que não era o que eu queria peraí deixa eu ah eu acho que sem querer eu fechei o seu peraí ou não é não eu estou com outra dissertação aqui deixa eu abrir de novo só um instantinho o Ruth eu fui abrir a sua aba e sem querer eu fechei ela essa tela quem está projetando é a Camila ou é a Ruth a Ruth essa daqui eu estou apresentando será que você consegue fechar dos lados e aumentar ela um pouco aí eu vou fazer assim nossa está falhando Roseli eu que vocês estão me ouvindo nossa eu estou na net da faculdade melhorou professora melhorou nossa melhorou 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 desculpa eu vou ficar sem a câmera para a internet ficar melhor aqui tá bom tá bom vamos lá eu estou ouvindo de fundo a Roseli está falando ou não gente acho que não né ou será que eu estou me ouvindo duas vezes não Cami sou eu mesmo falando é Roseli falando também vocês estão me ouvindo gente está todo mundo congelado estamos te ouvindo eu estou tranquilo então tá então vamos pensar primeiro no título e depois a gente volta né mas Ruth você está ouvindo a professora Camila não não estou professora Camila não parou de ouvir eu parei de ouvir você não ouço veja se ela escreve alguma coisa no chat Ruth por gentileza não estamos todos Roseli você ouve a Camila eu não ouço a Camila eu ouço você e a Ruth tá tá bom ela saiu e vai voltar né você já tinha usado esse esse antes é que esse aí segundo que a própria G mandou esse é o o que tem que usar eu eu fiz eu gravei deu tudo bonitinho eu acho é então mas acontece que eles mandaram junto com a ata né a esse esse procedimento aí né então não sei o que fazer quando for assim derval usa o outro porque esse sistema aqui é muito é muito ruim eu também acho foi por isso até que quando eu entrei lá naquele sistema lembra que eu mandei um e-mail pra você do sistema de progre eu fiquei incerto se ia receber como funcionava porque se se quiser a gente partilha no meeting entendeu vamos fazer isso vamos fazer isso Ruth eu acho porque a Camila vai ter dificuldade tá eu faço então aqui um minutinho eu já mando pra vocês pra mim se você puder mandar no whatsapp eu já abro aqui tá bom também vou mandar pra Camila um minuto eu vou escrever aqui pra Camila enquanto isso eu estou criando um minuto Deval sabe como que eu fiz com o meu aluno eu abri duas salas no MIT uma pro aluno convidar quem ele quisesse assistir e uma outra sala só pra gente fazer depois da como chama um